Chega mais. Eu estou aqui na Unidade de Saúde, Clube de Campo, dá uma olhadinha ali. Vendo a zeladoria hoje do Clube de Campo, dá uma olhada aqui. Tem tudo aqui, tem cobra, tem escorpião, tem rato, tem barata, tem todo tipo de inseto que você imagina, só não tem uma calçada. Dá uma olhadinha aqui. Impossível que a zeladoria da cidade esteja dessa maneira. Não é necessário que um vereador peça para cortar mato da calçada, principalmente onde a gente tem o equipamento de saúde. Isso é ou não é vergonhoso? Isso demonstra o quê? Que o secretário que cuida de zeladoria está fazendo tudo menos zeladoria na nossa cidade de Santo André. Vergonha! Se você tem algum problema, alguma demanda aí no seu bairro, mande uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui embaixo. Eu estou do seu lado para ajudar na cobrança. Vamos fiscalizar tudo. Santo André em primeiro lugar. Contra a situação. Pintura. E aí Legenda Adriana Zanotto